Sussurrou Que sabe o que quer Sem rodeios e sem mentiras É assim que tem que ser, meu bem Que pra ficar, só por ficar Pra mim não dá, não dá, não dá Eu gosto e gosto mesmo é de namorar Eu gosto e gosto mesmo é de namorar A culpa é livre e o som rolando A noite é um brinquedo legal Pra quem não tem medo de sair Pra se divertir Que a chuva cai ali na praia Vou deixar minhas pegadas na areia Que pra ficar, só por ficar Pra mim não dá, não dá, não dá Eu gosto e gosto mesmo é de namorar 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 Namorar, namorar Uh, 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 uh Tchau, tchau